Oi gente, defesa preliminar é a peça de defesa anterior ao recebimento da peça de acusação. É o momento no qual o acusado vai apresentar argumentos suficientes para que a denúncia acusatória não seja recebida pelo juiz. Ou seja, quando o juiz receber a denúncia ou queixa, a justiça não mais cita o acusado para ser interrogado, mas sim para apresentar a sua defesa preliminar. Mas antes de continuar assistindo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos para você. O acusado terá o prazo de 10 dias para apresentar a sua defesa, através do defensor, ou no caso de não possuir condições financeiras, deverá ser defendido gratuitamente pelo Estado. A defesa deverá expor todos os argumentos lícitos existentes, reforçar a tese de defesa e mostrar as provas a serem produzidas na audiência, além de apresentar as testemunhas, 8 para o procedimento ordinário e 5 para o sumário. Lei das drogas O acusado deverá ter a defesa e oferecer documentos, justificações e especificar as provas as quais pretende produzir, além de ter 5 testemunhas. A defesa tem um prazo de 10 dias para apresentá-la. Crimes de responsabilidade dos funcionários públicos Nos crimes de fiança, o juiz mandará autuá-lo e ordenará a notificação do acusado, para responder por escrito, no prazo de 15 dias. Juizados especiais criminais Na audiência, será dada a palavra ao defensor, pois ele deverá responder a peça acusatória após o juiz receberá ou não a denúncia. Se houver o recebimento, será ouvida a vítima e as testemunhas de acusação e defesa. O réu será interrogado, seguindo os debates orais e o pronunciamento da sentença. Competência originária dos tribunais Com a apresentação da denúncia ou queixa, o acusado será notificado para oferecer resposta em até 15 dias. Lei de improbidade administrativa Esta lei não tem natureza criminal, mas prevê defesa preliminar. A ação principal, com rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, no prazo de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Em alguns casos, quando o réu não é encontrado para apresentar a sua defesa, a citação é feita por edital. Se o acusado não comparecer e não tiver um defensor, o processo será suspenso até que o réu seja encontrado. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho